11 horas e 42 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, participe 3307-3951 e 3307-3952. Esse número também é para você tirar dúvidas, fazer sua denúncia, fazer sua reclamação, pedir beijinho, pode usar à vontade esse telefone. Mas hoje você vai tirar dúvidas sobre o combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Dia 18 de maio é o dia nacional, é isso, doutora Graça? Dia nacional. Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E hoje a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a secretária Graça Prola, da Secretaria de Justiça e Cidadania, para justamente conversar conosco sobre os eventos, as organizações e o que vai acontecer nesse dia tão importante para a conscientização de que todos nós somos responsáveis por fiscalizar, todos nós somos responsáveis por denunciar. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones que estão abertos para você tirar dúvidas também. Se você tiver qualquer dúvida para tirar sobre isso, não precisa se identificar. Ligue e pergunte agora, a doutora Graça está aqui para justamente trazer essas informações para a gente. Não precisa se identificar que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Bom dia, tudo bem com a senhora? Oi, bom dia, tudo bem. O que vai acontecer? Nós estaremos a partir de amanhã, iniciando a campanha 2016, 15ª edição da campanha estadual de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Estaremos de 9 às 11 no Centro de Mídias da Secretaria de Educação, chamando todos os prefeitos, as secretárias municipais de assistência social, os conselhos tutelares e os conselhos municipais dos direitos da criança para, junto conosco, fazermos, de fato, uma campanha estadual. Além disso, no dia 18, nós teremos caminhada em vários bairros da cidade. Está acompanhando agora aí imagens de toda essa caminhada, de todo esse processo, o que a secretaria fez no ano passado. Isso, no ano passado, exatamente. Ponta Negra. Aí era Ponta Negra, né? Sinais, flash mob nos sinaleiros. E vai ter tudo isso agora de novo. Tudo isso também. Nós estaremos nos sinaleiros no dia 19, amanhã à tarde nós estaremos na Praça do Congresso. E junto com o Hotel Goin, estamos fazendo um foodbike e levando as crianças para a praça para que elas, em atividades socioculturais, possam estar mostrando para o público o que tem que denunciar. Que não podemos esquecer porque esquecer é permitir e lembrar é combater. Teremos a participação de várias bandas da cidade, teremos também falas institucionais. E dentro da praça, de 5 às 9 da noite, temos cidadania na praça. Estaremos expedindo documentos, facilitando a vida da população. Identidade, CPF, carteira de trabalho. Nós estaremos no dia 19, nos cinco maiores sinaleiros da cidade. E à noite nós estaremos lá no bairro Jorge Teixeira, um bairro emblemático. E lá estaremos com o cinema na rua. Esse cinema na rua vai veicular e debater diretamente com a comunidade a situação especialmente da exploração sexual e do tráfico. No dia 20, nós estaremos na bola do produtor, panfletando junto aos caminhoneiros, taxistas, feirantes e população em geral sobre o crime que é a violência sexual de crianças e adolescentes, uma situação ainda presente na realidade do estado do Amazonas. Esse ano foi um ano bem complicado. Você que acompanhou os judiciários, quem acompanhou as notícias dos nossos veículos de comunicação. Aqui mesmo na TV em Tempo, nós abordamos muito essa situação. Principalmente porque foi um ano em que muitas crianças foram vítimas de exploração sexual. E a gente traz aí de abuso sexual. E a gente trouxe a situação da babá, né? Que foi presa depois de ter trabalhado em algumas casas de família e ter molestado as crianças dessas casas de família. E a gente acompanhou aí nessa situação, muitas mães também flagrando o sogro estuprando os seus filhos, o padrasto estuprando os enteados. E a gente acompanha aí essa situação, sogro estuprando os netos, né? As netas e os padrastos estuprando os enteados. O último caso nós trouxemos aqui na semana passada, o caso de uma criança de 11 anos que quase perdeu o útero. Foi abusada, né? Foi pra escola, voltou e foi abusada pelo padrasto, né? E aí, olha só a situação que a gente traz. Na delegacia, ele acabou dizendo que se tinha atração por ela. A gente acompanhou aí todo esse resumo de histórias aí que eu tô trazendo pra você. Eu sempre me prolongo um pouquinho na pergunta, porque eu sempre tenho que contar uma história por trás das perguntas que eu faço. Pra perguntar da senhora é o seguinte. A senhora acha que hoje as crianças vivem uma nova fase e elas estão falando mais? Como é que um pai, o vizinho, o amigo, o professor da escola identifica quando aquela criança, ela está fantasiando e quando realmente aquela situação está acontecendo? Esse é o grande medo da população em denunciar. Na verdade, a população pode denunciar, porque todos os telefones disponíveis aceitam denúncia anônima. E não é a população que vai apurar. Quem vai apurar são as autoridades policial e a autoridade judicial. O que eu quero dizer é que as crianças não denunciam mais. Muito pelo contrário, um ato de abuso sexual na contextualização de onde acontece no seio da família, faz com que elas fiquem silenciosas, fiquem introvertidas, chorem por qualquer motivo e não interagir com as outras crianças. São características básicas. É claro que cada caso difere um de outro. Por isso, os professores, as professoras, quem toma conta das crianças tem que ficar atenta a esses sinais, porque alguma coisa está acontecendo. Via de regra, elas falam para quem elas têm maior confiança, porque o ato já prova a justiça e o Tribunal de Justiça aqui do Estado, que inaugurou recentemente, com o apoio do governo do Estado, a sala de depoimento sem dano, coloca que o modo de agir é o mesmo, é semelhante ano a ano. Ou seja, acontece no âmbito doméstico, os agressores aproveitam a ausência de uma pessoa responsável, que pode ser a mãe, e eles, então, agem seduzindo, ameaçando e conquistando, dizendo, eu sou seu pai, eu sou seu avô, eu lhe amo, por isso vou fazer isso. Então, as crianças, além de ameaçadas, são seduzidas a se submeter a essa atitude de violência, uma atitude imoral que todos, como você disse na sua fala, precisamos combater. Então, o modo de agir é semelhante. Por isso, nós, pai, mãe, professores, cuidadores de criança, precisamos ficar atentos a esses sinais que são básicos, de que alguma coisa está acontecendo. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela omissão. Pela omissão, com certeza. É melhor, o diretor está dizendo aqui, eu sempre peco com relação à criança, não dá para a gente medir muito. A gente mede muito as palavras, mede muito as ações com os adultos, porque os adultos, na maioria das vezes, eles têm condições de se defender. É difícil a gente encontrar um adulto ingênuo hoje que não possa se defender. Mas as crianças são umas vítimas muito incapazes de se autodefender. Vulneráveis, né? Vulneráveis, extremamente vulneráveis. Então, na menor suspeita, é melhor o vizinho denunciar. O pai e a mãe, inocentes, vão agradecer, no final das contas. Claro, vão se sentir afrontados no primeiro momento, se inocentes forem. Com certeza. Mas chegarão lá e vão dizer assim, pelo menos o meu filho está sendo assistido, não só por mim, não só pela escola, mas pelo meu vizinho também. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser estudado. Como é que uma mãe, a senhora mencionou aí, eu gostaria que a senhora repetisse isso, que eu acho que é muito importante para os pais que estão em casa, para as mães que precisam trabalhar e deixar os filhos, na maioria das vezes, com uma babá, com um cuidador, com um parente. Então, é importante ter essa atenção no comportamento da criança. Qual é o comportamento, como é que uma criança vem se comportando durante a evolução, durante o crescimentozinho dela e quando é que ela muda, quais são os sintomas, os sinais que ela apresenta, quando ela muda esse comportamento, porque ela está sofrendo um abuso ou uma exploração sexual. Os sinais básicos, é claro que isso não é uma regra geral, mas são sinais e indícios básicos, é que a criança primeiro chora por qualquer motivo ou sem razão. Ela fica mais introvertida, pouco conversa, pouco sorri, chora por qualquer motivo ou muitas vezes sem motivo nenhum. E ainda não interage, isso que é o sinal maior, não interage com outras crianças e sente medo de algumas figuras da sua relação familiar. Então, as mães, os cuidadores, como você disse, devemos ficar atentos a esses sinais que são básicos, de que alguma coisa está acontecendo com aquela criança. Como é que uma mãe, uma avó, um parente que percebeu isso, pode tomar, qual é a primeira providência que essa pessoa pode tomar? Ela tem que se dirigir logo ao IML, tentar fazer um exame de corpo de delito para verificar se aquela criança sofreu um abuso, se está com algum ferimento lá nas partes, nas genitais. Qual é o primeiro procedimento antes que a pessoa faça um estardalhaço? Isso. Ela tem que imediatamente levar isso ao conhecimento do conselho tutelar. Procure o conselho tutelar do seu território, da sua área de abrangência. E lá, com certeza, o conselho tutelar tomará os procedimentos que fazem parte de um rito processual, onde ela vai ser ouvida, inclusive, por especialistas que podem, dentro das técnicas de abordagem, ouvir daquela criança ou não o que está acontecendo. Ok, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, o número para você ligar é o DISC-100. DISC-100 é um número que você não precisa se identificar, você não precisa dizer quem você é, mas ligue e denuncie. E tem também o 0800, qual é o número que a senhora consegue? A senhora tem de cabeça 0800 aí? 0800-92-1407. 0800-92-092, né? 0800-092-1407. Para você também manter contato. Secretária, eu não posso perder a oportunidade de recebê-la aqui nos nossos estúdios e comentar com a senhora o que aconteceu no último fim de semana, lá no centro da Guimar Feitosa. Então, eu diria para você assim, antes de nós passarmos para essa nova pauta, eu queria agradecer pelo apoio. Mas a senhora ainda vai se despedir, você não pode agradecer depois. O que você deu, exatamente, gravando aquele vídeo que tem levado para toda a população o tema da campanha e pedindo a participação na Praça do Congresso. Gravei. Muito obrigada pelo apoio dispensado. Imagina, a gente está aqui é para isso. Com relação ao... Mandou que a gente obedece. Com relação ao evento de sábado, não aconteceu nada grave. Os meninos, na verdade, tocaram fogo em alguns pedaços de papel, porque eles fazem origami dentro do alojamento. E esse papel que pegou fogo, ele tomou uma proporção maior, porque juntaram todos os papéis de todos os quartos. E aí, o que aconteceu? A fumaça foi inalada por um adolescente que é asmático. E, imediatamente, eles começaram a bater nas grades, pedindo a ação da monitoria. A monitoria prontamente atendeu, tirou o menino, claro, apagou o fogo do papel que estava lá nos corredores. Como foi que pegou fogo esse papel? Com isqueiro. Aí, falhou realmente a revista, era um dia de visita, e esse isqueiro entrou. E nós, imediatamente, fomos até lá para ver o que estava acontecendo. A guarda, a guarita, chamou a polícia, o SAMU e o corpo de bombeiro, pensando que era um incêndio de grandes proporções. Eles viram que não era nada, nós gravamos uma matéria, mandamos, inclusive, com fotografia, para provar que não houve nada, que não teve incêndio nenhum. Não foi uma revolta, não foi nada de... Não, não. Foi um descuido... É, a vigilância facilitou, não é, na hora da revista, e aí nós já, inclusive, recolhemos, porque não pode, não é, em razão de vários problemas. Origami, para quem não sabe, é uma arte japonesa, oriental, de dobrar papel. Aí faz patinho, faz florzinha, garça, e um monte de... e serve como terapia individual, não é? E foi isso que aconteceu. Quem já dobrou um origami, só rapidinho, Viva, que a gente já está encerrando aqui com a secretária, que ela tem as coisas para arrumar lá do dia da exploração. Quem já tentou dobrar, fazer uma garça, como o Walter me ajudou aqui com o origami, sabe que é um trabalho de paciência. Pegar menino treloso, né, às vezes assim, muito ligada dos exivite, botar para dobrar um papel, até sair uma garça de um origami ali, é muito complicado, né? Então é uma terapia realmente, uma terapia de paciência, para poder botar os meninos com a cabeça no lugar. Com certeza. Botar a cabeça dos meninos no lugar, né? No lugar, exatamente. Secretária. Então não houve nada, nós já divulgamos isso para a imprensa de um modo geral. Ok, muito obrigada mais uma vez. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Em dia 18 vai estar todo mundo lá, acompanhando aí o dia nacional. Tem o vídeo? Cadê o vídeo aí? Vamos ver aí. Ah, vale a pena, Vi. Ah, sim, olha só. A gente não vai colocar meu vídeo, não, porque aí o pessoal vai ter que acessar o Facebook lá da secretaria. A gente não facilita, não. Gravei o vídeo, pedindo para todo mundo ligar para o Disque 100, colaborando com a campanha. Então todo mundo vai ter que ir lá, curtir a página, né, Renata? Sejusque.amazonas. Sejusque.amazonas, não é isso? Isso. Para poder ver o meu vídeo, o vídeo de muitas outras pessoas que colaboram e participam, porque não porque sou, porque trabalho aqui na TV, porque sou apresentadora do Agora, porque sou cidadã. Então se eu estivesse passando na rua e a Renata, vem cá, maninha, tu aí, quem tu é? Ah, eu sou a Márcia. Grava um vídeo aqui para mim. Gravaria também, viu, Renata? Porque a nossa obrigação é essa. Agora a gente tem que trazer aí esse cuidado com as mulheres, com as crianças, o cuidado com as crianças com relação ao abuso e exploração sexual e com relação também à integridade física dessas crianças. violência física. A gente tem acompanhado aí na rede social, no WhatsApp, esse vídeo, que eu também não podia deixar de comentar com a senhora. Olha só, olha o perigo desse vídeo. Aí o motoqueiro para do lado da mulher, reclama com a mulher, aí vem a pessoa do carro e diz que está certinha você. A pessoa faz o vídeo de mercador. O que acontece num caso como esse aí? Tem que chamar o conselho tutelar também? Com certeza, né? Porque está colocando em risco a vida da criança, né? Está colocando em risco a vida da criança. A gente está acompanhando esse vídeo que está trazendo a criança em pé numa moto. Algumas pessoas estão dizendo que esse vídeo aí aconteceu lá no São José. Eu não sei se realmente aconteceu, se é um viral da internet, né? E que está aí sendo veiculado, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção, não só para a criança que está em pé atrás, segurando em pé na moto, segurando o pescoço aí dessa senhora. Eu não sei se é a mãe dela, porque acho que a mãe não levaria desse jeito, né? Mas também tem os casos dos pais que levam a criança no meio. É, também. É um transporte bastante arriscado e que merece, no mínimo, uma advertência, né? Seja mãe, seja pai, seja quem for. Para poder não andar mais desse jeito. Com certeza. Ok, está dado o recado. Se é aqui ou se não é, a gente não pode deixar de comentar, porque é um vídeo que chamou a atenção de muita gente. Chamou, claro, a nossa atenção também. Secretária, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. E esperamos todos na prática do Congresso, de 3 até às 9 horas da noite. Ok, muito obrigada. Você acompanhou agora, aqui no programa da comunidade, uma entrevista com a secretária de Justiça e Cidadania, Graça Prola, que está trabalhando essa semana aí no combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. E a gente está ficando por aqui, mas você não se esqueça. Diz que sem, em caso de abuso contra crianças e adolescentes, você não precisa se identificar. E esquecer é permitir, lembrar é combater. Eu digo isso lá no final do vídeo. Nunca mais vou esquecer disso. Com certeza. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai falar de comunidade agora, né, Walter? De denúncia da comunidade, é isso? É isso mesmo, assim, olha, são 11 horas e 59 minutos, daqui a pouco vai ser meio-dia, né, ainda por enquanto é um bom dia para você, mas a gente vai falar sobre, sim, sobre casos de polícia. É que os moradores lá na comunidade São Francisco, né, localizado no bairro do Tarumã, eles reclamam da falta de segurança lá naquela localidade e pedem ajuda aí do poder público. Confira. O medo e a insegurança tomam conta dos moradores. Reginaldo foi ao mercadinho com o filho dele e se tornou mais uma vítima dos constantes assaltos que vêm ocorrendo no bairro. Eu tinha vindo aqui comprar, fazer umas compras, meu filho já estava aqui comprando a ração, aí quando eu entrei, eu entrei no local, aí fiquei meio em volta, assim, de uns três minutos que eu tinha chego, eles já chegaram empurrando meu filho para dentro, apontando a arma, todo mundo dizendo que era um assalto, aí mandou deitar no chão, atirou lá dentro, entendeu? Deu tiro aí dentro. As imagens do circuito interno mostram a ação dos bandidos. Eles chegam a atirar e bater nos clientes. Durante o dia, os comerciantes temem os assaltos. Por isso, acabam fechando as portas e isso compromete a renda no final do mês. Segundo o seu Paulo, antes havia um box da polícia que, por falta de manutenção, foi fechado. Hoje, nem uma viatura passa no local. Cadê o Ronda do bairro? Cadê as viaturas? O que está acontecendo que não está sendo feito um patrulhamento, entendeu? Extensivo dentro da comunidade. Olha só, né? As portas dos comércios aí fechadas, as pessoas lá dentro das casas presas, né? Sujeitas ali a ser assaltadas em qualquer momento que saiam nas ruas. As crianças que não podem ir para a escola, com medo de ser assaltadas, de ser violentadas e tudo mais. Os moradores fizeram a denúncia para a nossa equipe. Nós fomos até lá, conversamos aí com esses moradores que estavam falando, que poderiam falar naquele momento, porque muitas das pessoas de lá da comunidade não estavam falando com medo, com medo de represália dos bandidos que atacam ali a comunidade. E olha só, gente, essa denúncia que chegou aqui para a gente foi a semana passada. Foi a semana passada. E aí, nesse mesmo mercadinho aqui da reportagem, olha, aconteceu um crime. Um homem foi assassinado, também bandidos foram até lá, pedindo explicação sobre uma arma que supostamente tinha caído num outro assalto nesse mercadinho. O Fred Rocha, nosso repórter especial aqui do programa Agora, ele foi até lá apurar as informações, foi lá conversar com as pessoas e ele vai trazer os detalhes da ida dele até lá. Ele saiu cedo e foi lá conversar com as pessoas lá, os moradores, e a gente vai ver agora, aqui na tela. Pois é, muito bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Os moradores aqui do Tarumã, na zona oeste da capital, estão desesperados porque eles estão sofrendo com a falta de segurança aqui no bairro. Na última quinta-feira, esse mercadinho foi assaltado por dois homens que chegaram em uma moto. O circuito interno pegou todo o momento em que eles estavam dentro do estabelecimento, roubaram o dinheiro e depois fugiram. Vale ressaltar, eles já tinham vindo aqui durante a semana, retornaram na quinta-feira para fazer mais um assalto. Só que é o seguinte, durante esse assalto, quando eles passaram ali por aquela esquina, onde tem toda a comunidade, a arma de um deles caiu no chão. Por isso, na sexta-feira à noite, eles retornaram aqui para buscar essa arma. Foi aí que uma tragédia aconteceu por aqui, porque todas as crianças ali, os garotos aqui do bairro, estavam naquela esquina ali como de costume, porque a gente já observa daqui que tem uma escola e essa escola tem Wi-Fi. Então, muita gente fica aqui nesta esquina para ficar ali mexendo no celular e aproveitando a internet sem fio. Quando esses assaltantes voltaram na sexta-feira à noite, eles já foram direto nos garotos que estavam aí na esquina e queriam saber onde estava a arma. O interesse deles era conseguir de volta esta arma, provavelmente porque ela já foi usada em diversos crimes. Só que alguns garotos até nem sabiam do que se tratava. Foi quando um deles chegou a ser alvejado pelos criminosos. Na verdade, um deles atirou, só que olha só o que aconteceu. A bala não saiu do revólver como o assaltante gostaria, acabou que não atingiu o outro rapaz que estava aqui e ele saiu correndo. No entanto, entre todos eles, um acabou ficando aqui e foi vítima. O Bruno, de 24 anos, acabou sendo alvejado na cabeça. Ele foi, na mesma sexta-feira, levado para a UPA, que fica aqui mesmo no bairro, e depois transferido para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Ontem, ele teve morte cerebral, inclusive a família até já doou os órgãos dele. Vamos conversar aqui com a população do bairro, né? O Seu Paulo, que é uma das pessoas que tem denunciado a violência aqui. Está todo mundo assustado por aqui, Seu Paulo? Está todo mundo assustado, todo mundo fica apreensivo, né? As mães já ficam preocupadas se os filhos demoram um pouco a chegar da escola. Na hora que os filhos mesmos vão para o comércio. Tem pessoas aqui que hoje não podem ouvir o barulho de uma moto, que já se assusta, porque a população está realmente, entendeu? Assustada, com medo, entendeu? E até quando isso vai durar, né? Agora, o detalhe é o seguinte, nós temos o 20º Distrito Integrado de Polícia, que fica bem próximo aqui no bairro. E aquele mercadinho onde eu comecei a reportagem, ele já foi assaltado pelo menos 15 vezes. A gente não sabe, de fato, como é que isso pode acontecer, porque o mercadinho fica muito próximo da delegacia e o número de assaltos é grande. O detalhe é que esses mesmos criminosos que assaltaram, e que inclusive aí, né, são suspeitos de tirar a vida do Bruno, eles têm voltado constantemente. Inclusive, durante esse fim de semana, eles voltaram perguntando onde seria o velório do Bruno. A família está assustada, inclusive a família não está falando muito, já com medo de represálias, porque de repente eles estão aí receosos de que esses mesmos assaltantes cheguem no velório fazendo alguma coisa de mal para a comunidade. E o que vocês estão pedindo agora? O que vocês estão clamando aqui? Vou falar com o Nevo, que é um dos representantes da comunidade. O que vocês estão pedindo nesse momento? Nós estamos pedindo a presença da polícia, porque quando a gente foi ao vigésimo, era o capitão anterior, ele nos mostrou a necessidade da companhia, que só tinha duas motos e duas viaturas, sendo que tinha oito quebradas, entendeu? Então a gente pedimos que o novo comandante da vigésima SICOM dê uma olhada com carinho com a nossa comunidade, porque eu tenho um projeto há 20 anos aqui na comunidade, nesse dia desse fato, a gente vinha saindo todas essas crianças que estão aqui, você pode mostrar, o cara tirou na direção, e se pega uma criança dessa, como que eu ia me sentir? Então até eu estou com medo também, de ter hoje o projeto. Então eu peço do novo comandante da SICOM que dê uma olhada, coloque uma viatura permanente aqui na nossa comunidade. Permanente, não é viatura para vir dar um balão e ir embora, é permanente, tá bom? Eu agradeço. Essa é a reivindicação aí da comunidade aqui, como eu já falei, todo mundo assustado aqui, as crianças com cartazes, pedindo justiça. Eu quero ressaltar o seguinte, Marcelo Asmar, Volta e Frota, você que acompanha o programa da comunidade, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim falar da falta de violência aqui na zona oeste da capital. É impressionante aqui esses bairros, aqui a gente tem o Tarumã, tem o Parque São Pedro, tem outros bairros aqui nas Adjacências, e a gente não consegue ver uma saída para esses assaltantes, uma saída da onda ostensiva, que possa coibir esse tipo de assalto. E dessa vez, uma pessoa inocente, infelizmente, faleceu. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Fred. Obrigado pelas informações. É muito triste, né? É triste a gente ver esse caso aí, o crime que vem crescendo cada vez mais, e a população aí da comunidade de São Francisco já reclamando, já denunciaram sobre esses assaltos constantes que acontecem aí nessa comunidade. Eu estive lá fazendo a primeira reportagem lá com o Seu Paulo, lá com o Robson, que teve a moto furtada nesse mesmo mercadinho. E ali perto tem duas escolas, uma estadual e outra municipal. Logo à frente da escola tem também ali uma igreja. Quer dizer, é uma comunidade bem aconchegante, né? Tem escola, tem supermercados, tem mercadinho, tem os comércios ali e tal. Mas as pessoas ali vivem com medo, presas dentro de suas casas, com medo de sair na rua. E agora esse crime horrível, né? Revoltante. Vou pedir aqui para o Cris Loureiro botar a foto do Bruno Belém. Esse aqui é o Bruno Belém, o rapaz que pegou um tiro na cabeça. Ele não tinha nada a ver com a história. Os bandidos que chegaram até lá, abordaram lá o grupo de moradores que estavam em frente ali, na mesma rua ali do mercado, do mercadinho. E o Bruno Belém foi quem pegou. Mas antes, né, Cris? Nota aqui a foto, a conversa que o Fred teve com outro rapaz que a arma não disparou, né? Que a gente chama de bater o catolé. A gente chama popularmente conhecido como bater o catolé. Vamos ver o que ele diz aí. Eles chegaram, pararam na moto próximo ao lanche, desceram da moto tranquilo. Quando os mototaxistas saíram, eles anunciaram, falaram que não era para ninguém correr apontando a arma. Vendo isso, a gente ficou parado, esperando o que aconteceu, porque não adiantava correr, né? Aí eles botaram pressão, perguntando de um revólver aí, que tinha caído aqui no bairro e tal, que eles queriam. Mas como ninguém sabia, a gente levantou a blusa para mostrar que ninguém tinha esse revólver. Aí eles já se alteraram e tentaram participar da agressão. Foi quando um deles estava próximo de mim e atirou. Só que, por Deus, a bala não me afetou. Não teve explosão para me atingir. Aí, como ele viu isso, eu acho que ele ficou até com medo, porque ele viu que não atingiu. Recuou um pouco. Aí, quando ele engatilhou novamente, voltou para cima. Foi quando ele deu... Um deu um tapa na vítima fatal, que foi o Bruninho. E deu um tapa em outro colega nosso, que eram quatro ao todo comigo. O outro veio, tentou dar um tapa em mim, só que eu meti o braço. Aí, logo em seguida, ele deu um tiro no Bruninho e todos sempre correndo. Nessa hora, eles correram e efetuaram um tiro lá para a próxima igreja. Quando voltamos, ele já estava no chão. Está aí, então, né? Esse rapaz que foi um dos sobreviventes desse crime que aconteceu. Revoltante. E a gente faz a pergunta para você aí de casa, a gente faz a pergunta para o poder público. até quando os moradores aí da comunidade São Francisco, no Tarumã, vão ser alvos fixos, né? Porque estão sendo alvos fixos de roubos e de crimes também. A gente pede, apela para o poder público para que eles tomem uma atitude com relação à segurança nessa localidade aí que os moradores aí da comunidade São Francisco tanto pedem, estão pedindo e tem gente morrendo por falta de segurança. Esse é o apelo dos moradores aí da comunidade São Francisco e o apelo também aqui do nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto